Onde cada vez até mamar o sonho de todo Vem mamando um, depois mamar o outro Onde cada vez até mamar o sonho de todo Depois mamar o outro FUGAMO NA! Onde cada vez até mamar o sonho de todo Onde cada vez até mamar o sonho de todo FUGAMO NA! FUGAMO NA! Onde cada vez até mamadou! O que é isso?